Quem é maior, Atlético Paranaense ou Botafogo? Melhor de três, vamos lá então. Brasileirão, Botafogo tem dois, Atlético Paranaense tem um, então ponto para o Botafogo, certo? Copa do Brasil, Atlético Paranaense tem uma, Botafogo tem zero, perdeu a final para o Juventude, então um a um, certo? Próximo item, títulos internacionais, vamos de Sul-Americana? O Atlético Paranaense tem duas, Botafogo tem zero e zero Libertadores, então o Atlético também, então é ponto para o Atlético, dois a um. Vamos para o próximo argumento, que é o quê? Ídolos. Pô, Botafogo teve Newton Santos, Garrincha, Didi, Zagallo, altos ídolos aí, e o Atlético Paranaense não compara os ídolos de um com o outro, então o Botafogo tem mais pontos aqui, então é dois a dois. Para terminar estádio, Arena da Baixada contra Newton Santos, eu acho a Arena da Baixada muito mais braba, muito mais tecnológica, então ponto para o Atlético, o Atlético Paranaense é maior que o Botafogo. Concorda, discorda? Deixa nos comentários e segue a gente.